A polícia garante. O grupo que aparece no circuito de segurança agia há muito tempo nos crimes de roubo e receptação de veículos. A última vítima deles tinha 60 anos. A quadrilha formada por cinco homens e uma menor que, segundo a polícia, tem 17 anos, agia de várias formas para concluir os crimes. Uma delas era usar a menina como isca. Eles marcavam encontros amorosos com as vítimas e depois aplicavam o golpe chamado Boa Noite Cinderela. Quando a vítima dormia, eles roubavam tudo. Mas no último sábado, decidiram mudar de tática. Foram até um bar em Goiânia e lá viram o idoso bebendo sozinho. A menor se aproximou e convenceu o homem a sair dali e ir até um forró, bem próximo, mas com a condição que o irmão fosse junto. No banco de trás, a menina e o idoso. Na frente, como motorista, o suposto irmão. No meio do caminho, eles encontraram mais dois comparsas que entraram no carro. Logo depois, a menor pegou uma garrafa e desferiu vários golpes na cabeça e no rosto desse idoso, que foi abandonado em uma estrada sem asfalto. As equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram esses autores que praticaram esse roubo. Foi verificado que essas pessoas já possuem uma vasta ficha criminal, todos com passagem por crime de roubo, receptação. Após a prisão dos autores, os mesmos indicaram onde possivelmente e quem possivelmente estaria de posse desse veículo. Com novas informações, foi possível que outra equipe da Polícia Militar encontrasse mais participantes do crime. E na altura do setor Jardim Cascatas, foi localizado o veículo Honda Civic. Após um breve acompanhamento, os indivíduos, não obedecendo os sinais sonoros e a ordem de parada, efetuaram fuga e foram abordados após colidir o seu veículo com um corte de iluminação pública, se evadindo para um terreno baldio. Foram alcançados pelas equipes, foi feita a prisão dos dois, sendo um maior e um menor. Além do carro da vítima, um segundo veículo roubado foi recuperado. Voltando ao local do veículo, foi feita a busca veicular, onde no interior desse veículo foi encontrada uma chave e o documento de um veículo VW Gol. Ao ser consultado, tratava-se de outro veículo roubado e o indivíduo maior apreendido levou as equipes até onde se localizava esse veículo no Jardim dos IPs, também em Aparecida de Goiânia. Isto posto, os dois veículos e os dois conduzidos foram trazidos à central de flagrante de Aparecida de Goiânia, onde se juntam aos outros quatro detidos pela equipe do sétimo batalhão, onde vão ser atuados pelo roubo e também pela receptação desses veículos. Tchau, tchau.